Achei um favor aos olhos do meu celeste, Jesus E agora eu ando quando eu vivo, vivo na graça, vivo na graça E agora eu ando quando eu vivo, vivo na graça, vivo na graça do Senhor, Jesus E agora eu ando quando eu vivo, vivo na graça, vivo na graça do Senhor, Jesus E agora eu ando quando eu vivo, vivo na graça, vivo na graça do Senhor, Jesus E agora eu ando quando eu vivo, vivo na graça, vivo na graça do Senhor, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Achei um favor aos olhos do meu rei celestial, Jesus Mas eu, por favor, lançamos o meu Deus te explicar Mas eu, por favor, lançamos o meu Deus te explicar Achei um favor aos olhos e merecer as tuas E agora eu abro o condomínio, vivo em graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor E agora eu abro o condomínio, vivo na graça, graça do Senhor Jesus Achei favor Achei favor Aos olhos do meu rei celestial Jesus Achei favor Aos olhos do meu rei celestial Jesus Jesus Achei favor Aos olhos do meu rei celestial Jesus Achei favor Aos olhos do meu rei celestial Inscreva-se O que Deus nos abençoe, que eles nos abençoe, que eles nos abençoe.